A polícia desarticulou um grupo suspeito de vários ataques a bancos que agiam na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Um dos casos foi registrado em março deste ano, quando os bandidos conseguiram levar mais de 600 mil reais de uma agência. Os criminosos foram responsáveis por mais de 10 ataques a agências bancárias nos estados da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. As investigações da Operação Estilo duraram nove meses. Das 11 pessoas presas, sete estavam em João Pessoa e quatro nas cidades de Natal e Parnamirim. A gente conseguiu desarticular totalmente essa quadrilha responsável por esses últimos furtos, né? Aqui as agências e demais estabelecimentos. Todos são especialistas em arrombamentos de cofres e caixas eletrônicos de agências bancárias, correios e lojas. Ferramentas também foram aprendidas com o grupo. A modalidade era corte aos cofres, usando maçarico, lança térmica e maquita. Um dos casos aconteceu em março deste ano, onde os bandidos conseguiram levar mais de 600 mil reais de um cofre da agência do Banco do Brasil, na Avenida Epitácio Pessoa, na capital paraibana. E um homem foi preso depois de a mesma...